E aí Só perder essa mania vizinha fiscal, cuidar né? Pode! Ela só rola com o dono E aí É, viu? Uhum É isso aí Então é isso aí Seto Setenta e oito Essa pedra com cento e setenta e oito gramas E a menor com sessenta É, sessenta e seis Sessenta e seis gramas a pequena E cento e setenta e oito gramas a grande, beleza? Um abraço Beleza? Tem que ser rápido para o que é